Sinto que esse é o momento, foda-se o que eles pensam Não quero mais sentir medo, venço tudo mal de dentro Me joguei na luta, mano, mas sei que me deu a mão Eu subi degraus lutando e nem vi pagar de mão Sinto que esse é o momento, foda-se o que eles pensam Não quero mais sentir medo, venço tudo mal de dentro Me joguei na luta, mano, mas sei que me deu a mão Eu subi degraus lutando e nem vi pagar de mão Papelo loiro cacheado, às vezes anda amado na mão a paraval Eu ando com ela do lado porque ela deixa eu mostrar o meu lado mal Eu posso causar estrago, olha o estilo que eu trago Sempre que eu ando pela rua dela, ela olha pra mim e diz Agora eu só pago a vista, não tem parcelas e nem tem mais juros Pra fazer dinheiro que eu vivo esse mundo Até porque ele tá posando na foto Eu lembro que ano passado ele não tava junto Porque ele tá andando com a gente agora Por essas e outras que eu nunca me iludo Antes de comprar todas essas jupas na moda Hoje ela me olha e que cê tá com tudo Mas nem me nota bom na época da escola Hoje eu digo glória, no pescoço só tem ouro e joias Baby, eu sempre fui bonito, você que só veio se amarra em preto agora Nego, eu vou deixar sua cara fiel Aqui embaixo da sola do Medusa e Mola Pela família e pelos meus amigos Conheci Rolex, nunca perco as horas Olha ouko e eles foram feimbos com They made us super Olha a hora hora, olha aí, porto vive Jogo grana fácil na festa de ouvi Vindo, ela ama hoje e fácil acontecer Vindo a alma, hoje faço acontecer Kunza acontece e ela sente a vibe E vai continuar, esp息osa real vibe Esse é fazer, ela perde mais Tô ficando rico com meus reais Sinto que esse é o momento Foda-se o que eles pensam Não quero mais sentimento Venço tudo mal de dentro Me joguei na luta, mano Mas sei que me deu a mão Eu subi degraus lutando E nem fui pagar de mão Sinto que esse é o momento Foda-se o que eles pensam Não quero mais sentimento Venço tudo mal de dentro Me joguei na luta, mano Mas sei que me deu a mão Eu subi degraus lutando E ando indo e paga de mão